Bom dia, hoje é 2 de agosto de 2023, estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. Nosso entrevistado será José Dirceu, advogado de formação, líder estudantil nos anos 60 e integrante da resistência armada à ditadura militar, é um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores e presidiu a legenda de 1995 a 2002. Foi também ministro-chefe da Casa Civil entre 2003 e 2005, durante o primeiro governo Lula. Aos sete meses de gestão do terceiro governo Lula, é inevitável que o tema seja um balanço do que foi feito até agora, dos acertos e erros, mas também dos rumos que poderiam ser trilhados doravante. Os números na economia parecem animadores, com a inflação caindo e o país crescendo mais que o previsto, reduzindo o desemprego e impulsionando a renda das famílias. Mas esse caminho é sustentável? O Brasil estaria próximo de um novo ciclo de desenvolvimento, como prevê o ministro da Fazenda, Fernando Haddad? Essas e outras questões estarão em pauta na entrevista que começa daqui a uns poucos segundos. Bom dia, Zé Dirceu. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Uma honra ter novamente sua presença no 20 Minutos. Bom dia. Tirando que a nossa seleção empatou e foi desclassificada, a feminina, o resto está tudo bem. Vamos ver se o Corinthians melhora. Eu ia pôr uma camisa do Corinthians, mas eu sei se ofender, então eu pus rosa para lembrar da Barbie. Muito bem, muito bem. Camisa do Corinthians não cairia bem aqui nesse programa. Zé Dirceu, na semana passada, a indicação de Márcio Pochmann para presidir o IBGE sofreu violentos ataques da mídia conservadora e também de políticos de direita. Como é que você interpreta esse movimento? A direita liberal poderia estar ensaiando uma ruptura da frente ampla anti-Bolsonaro e começando a preparar o terreno para enfrentar mais uma vez o PT e a esquerda? Bem, nós sabemos que governos, particularmente no caso brasileiro, como foi constituída a frente ampla para derrotar Bolsonaro e eleger Lula, e o Congresso que emergiu das urnas, Congresso de centro-direita, com um setor de extrema-direita bolsonarista no Senado e na Câmara, é natural que haja uma disputa dos rumos do governo, não só dentro das forças de centro-esquerda, mas também a partir das forças de centro-direita, ou que apoiaram o governo, ou que agora passarão a participar do governo, feita uma mini-reforma, como se está anunciando, que o PR, o Partido Republicano, e mesmo o PP, já anotando que um setor do PR já voltou com o governo, dá outro perfil ao governo. Então é natural que haja disputas políticas em vários setores, o papel da Petrobras, por exemplo, dos bancos públicos, a questão da reforma tributária, e nomeações para cargos estratégicos. No caso do Marshall Korshman, realmente eu fiquei surpreso, dado um pouco a histeria, parecia que ele estava sendo nomeado para presidir o Banco Central, para ser ministro da Fazenda, o que revela, de qualquer maneira, uma disputa sobre os rumos do governo naquilo que é o principal, que é o projeto de desenvolvimento nacional, que é o papel dos bancos públicos, das estatais, e a questão da concentração da renda e da riqueza no Brasil, expressada pela política de juros, pelo monopólio financeiro privado, de três bancos, e pela estrutura tributária, que é a pirâmide da invertida. A maioria paga imposto, a minoria não paga. Esses desafios se expressam muitas vezes. Outras vezes se expressam pela questão do marco temporal, das terras indígenas, das nações indígenas, ou pela questão ambiental. E, muitas vezes, se expressam abertamente pelo conflito de classes, o chamado conflito de distribuição da renda, da riqueza e do patrimônio de um país capitalista como o Brasil. Ao mesmo tempo em que atacou duramente Poshman, identificado como um economista fortemente crítico ao neoliberalismo, ao mesmo tempo em que houve esse ataque duro contra Poshman, há uma aparente lua de mel do mercado financeiro e seus porta-vozes com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Como é que você interpreta essa súbita paixão? Um amor passageiro ou reflexo de um possível compromisso do governo em não romper com os pilares das reformas liberais dos últimos sete anos? Eu tenho sido um apoiador da política e das orientações que o nosso ministro da Fazenda, nosso companheiro Fernando Haddad, tem impulsionado. Porque acredito que é um compromisso, vamos dizer assim, com o mercado, dado com a relação de forças no Congresso e no país, ao mesmo tempo que ele busca solução para a questão de investimentos. Vamos lembrar que nós, na PEC da transição, conseguimos mais de 200 bilhões de reais, basicamente, para programas sociais. E que o Lula, nesses sete meses, retomou praticamente todos os programas sociais que Temer e Bolsonaro haviam desconstituídos no país. Nós sabemos que o país, o Brasil, é um país que tem uma rede de proteção social, que foi uma conquista de 70 anos de luta na Constituinte de 88, das classes populares e trabalhadoras. E há uma busca de deconstituir esses direitos sociais e o papel do Estado. Historicamente, o Brasil é o que é, pelo papel do Estado. Não precisa dizer que Eletrobras, Petrobras, PNDES, CAMEX, SUMOC. Vamos lembrar o ácido e a energia quando o Brasil entra na guerra. Todo o debate que houve na década de 30 sobre o país se industrializar ou não, que o Roberto Simons se capitaneou, a Revolução de 30. E depois dos anos de conflito nacionalista, entreguista, desenvolvimentismo, agrarismo. Então, o Brasil tem um fio da história. Esse fio da história tem que ser retomado num mundo completamente diferente do mundo de 20 anos atrás ou de 40 anos atrás, que é esse mundo que está emergindo geopoliticamente e politicamente, com uma extrema direita forte no maior dos países capitalistas desenvolvidos, com a China, a Índia, a Rússia, o Irã, a Turquia, agora a Nigéria, a Indonésia, e, espero, o Brasil, ocupando espaços regionais como potências médias ou potências tão importantes e fortes como os Estados Unidos, que é o caso da China e da Rússia. Portanto, há uma questão histórica colocada. Quem conduzirá o Brasil para um projeto de desenvolvimento nacional de neo-reindustrialização, de volta do papel dos bancos públicos do Estado, de integração da América do Sul, de presença, como o Lula está fazendo, do Brasil no mundo, com soco de poder ou não, além da transição energética ambiental, além da distribuição de renda, uma questão mais estratégica. somente as esquerdas? Há outros setores na sociedade brasileira, empresariais, médios, dispostos a retomar um projeto de desenvolvimento histórico, nacional? Então, a questão é mais complexa do que uma questão da correlação de força agora no governo do Lula e das políticas que o ministro Fernando Haddad e a equipe do governo, que tem apoio do presidente Lula, está conduzindo. Acho que ele está conduzindo dentro desse mar revolto que é a Câmara e o Senado, é a correlação de força, e é a força do bolsonarismo no Brasil e o Senado Internacional, que é de risco, não só pela estagnação da Europa, pela guerra da Ucrânia, mas também pelos riscos da financiarização do capitalismo e do conflito sino-americano provocado pelos Estados Unidos, dado a ascensão, que não é militar, ascensão tecnológica, econômica e política na China, cultural da China e da Ásia, do novo mundo que está surgindo na Ásia e na África, que o mundo chamado ocidental hoje representa 20% da humanidade. E o futuro, tudo que está indicando, está na Ásia, na África, e espero na América Latina. Zé Diceu, deixa eu pegar então um aspecto aqui da sua resposta. O país sempre teve como motor de desenvolvimento um investimento público, tendo o capital privado nacional e internacional como coadjuvante. Com o novo marco fiscal, o governo aprovou no parlamento regras menos draconianas que o teto de gastos anterior, mas manteve limites duros para a expansão dos gastos da União. O discurso oficial do governo é que o crescimento econômico, dessa vez, não poderá passar pela expansão fiscal prioritariamente, mas pelo investimento privado, de forma direta ou através das parcerias público-privadas. Esse caminho inédito, como você mesmo registrou, esse caminho inédito, na sua opinião, poderia significar uma rota sustentável de desenvolvimento, contrariando até mesmo o que ocorreu nos governos anteriormente liderados pelo PT? Eu vou responder, primeiro, de como eu vejo, e, segundo, como eu compreendo. Eu vejo que é preciso uma estratégia de 12 anos, porque, pela correlação de força, a não ser que haja fatores externos ou imprevisíveis que mudem, nós não conseguiremos, nesses próximos três anos e meio, mudar o papel dos bancos públicos, ou retomar, melhor dizendo, o papel dos bancos públicos, das estatais, o papel do Estado no desenvolvimento brasileiro. Não sei que haja uma mudança na situação política. Algum setor grande do empresariado assuma um projeto político que não tem acontecido nos últimos 30 anos, como nós sabemos, ou 20 anos, como nós sabemos. Outra questão é que, nesses três anos e meio, a margem maior do governo é muito pequena. A expectativa é como o Brasil. Se nós olharmos o mundo hoje, não tem tantos países assim para grandes investimentos. Enquanto você pergunta para qualquer empresa multinacional, dos grandes players, como se diz, com perdão da expressão americana, inglesa, você vê que o Brasil sempre está em segundo e terceiro lugar no planejamento estratégico das grandes empresas, por causa da transição energética ambiental, por causa da infraestrutura, por causa do espaço que tem investimento no saneamento, na habitação. 20 milhões de brasileiros passam fome, 70 milhões têm um padrão de vida, um terço que deveriam ter, pelo menos, para dar um número. E que o Brasil é que pode integrar a América do Sul e pode ser uma plataforma, inclusive, para a reorganização das cadeias produtivas internacionais. Ou para investimentos. Como há grandes fundos de investimento e há um mercado de capitais no Brasil, se pode, sim, conseguir investimentos, como já aconteceram em outros momentos, para o crescimento do país. Por outro lado, eu vejo que o governo caminha e colocou... Veja bem, o governo não abriu mão, Breno e todos que estamos acompanhando, de temas sensíveis como a Eletrobras. O governo vem dizendo claramente, até o ministro da Minas Energia, que não era uma pessoa de centro-esquerda, que aquilo foi uma coisa ilegal totalmente, com uma priorização criminosa, papel da Petrobras, papel dos bancos públicos. Hoje mesmo eu li a Caixa dizendo que vai reaver 12 bilhões. 12 bilhões significa que ela pode emprestar mais de 100 bilhões, oito vezes mais, que indevidamente foram restituídos ao Tesouro Nacional. e que quer parcelar, porque houve uma descapitalização dos bancos públicos aberta, para tomar esse mercado, evidentemente, para os bancos privados, para nós continuarmos com esse absurdo de juros que nós temos no Brasil. Se você observar outras questões, nós vemos que o governo vai trilhando, certo? E vai deixando claro, quando o Lula fala abertamente, na revenda internacional, da desigualdade, da pobreza, da financiarização da economia, do armamentismo, do complexo militar e industrial que domina o mundo, há uma perspectiva histórica, vamos dizer assim, na visão que ele, que é o presidente da república, e lidera o país nesse momento, tem. Então eu tenho, eu não sou pessimista, nesse sentido eu sou otimista, que eu acredito que o Brasil tem condições de fazê-lo. O problema é que como é que as forças de esquerda, as forças populares, o fazem, como é que nós podemos construir um bloco social de novo, um bloco parlamentar, e uma aliança partidária, para reorganizar historicamente o projeto político do país. Em quatro anos, eu acho isso remoto, em doze é possível, mas aí se coloca uma tarefa para os partidos de esquerda, para as lideranças dos partidos de esquerda. Como é que elas serão capazes de fazê-lo, porque a nossa geração, incluindo aí o Lula, a minha geração, porque você é mais jovem, nós estamos chegando nos 80 anos, agora em 2026, e eu estou falando de uma perspectiva de mais oito anos, para nós consolidarmos e darmos uma retomada do fio da história do Brasil. Porque, se nós olharmos assim, acho que fica muito difícil. Então, tem um desafio para as forças políticas progressistas, democráticas, de esquerda, socialistas, elas serão capazes de se reorganizarem para essa nova etapa, porque é verdade que nós somos uma força eleitoral. Aliás, quando o Fernando Haddad, então candidato a presidente da República, obteve aquela votação no primeiro turno, eu disse claramente, somos a alternativa de governo, vamos voltar a governar o Brasil. Desde o ponto de vista da base social eleitoral, o fator objetivo, os partidos, as organizações sindicais, populares, associações, e o projeto, a estratégia, a concepção. Nós temos capacidade de reorganizarmos para esse novo momento de história, porque o mundo está vivendo um momento de choque frontal, porque o Trump vai voltar a disputar o poder, a Meloni está governando a Le Pen, pode ganhar, a direita cresce na Alemanha. E o capitalismo resolveu a sua crise, que vem se arrastando do modelo que foi implantado a partir de Magalhães Tach e de Riga, que é o neoliberalismo. Vem agora uma corrente, inclusive por dentro das esquerdas, do social-liberalismo. E nós? O que nós propomos? Uma corrente por dentro das esquerdas, inclusive por dentro do PT? Não senti ainda dentro do PT um bloco ou lideranças importantes se manifestando. Eu sinto mais. Por exemplo, eu vejo nos discursos uma expressão de lideranças como a Tabata, que é a deputada federal de São Paulo, até porque da origem das fundações ligadas a grandes grupos econômicos que estão procurando criar lideranças, a partir, inclusive, das periferias, dos jovens que vivem nas periferias das grandes cidades. Uma tentativa de reorganizar o pensamento político que o PSDB e o estucano hegemonizaram no Brasil na década de 2000. O PT tem outra variante, outra direção, outra estratégia. Então, eu vejo assim, vamos dizer assim, não é que eu, como diria a minha mãe, eu estou conformado. Continuo sendo inconformado. Agora, eu acredito que o governo do Lula vai lá ser muito positivo nesses sete meses. Porque, na tempestade, nós conseguimos conduzir o país para uma situação que nos dá condições de poder pensar em novas políticas. porque, vamos lembrar que teve um golpe dia 8 de janeiro, vamos lembrar que não houve transição. Se comparar com 2003, quando nós vencemos e fizemos a transição e começamos a governar, vamos levar em consideração que o parlamento atual, que é a Câmara e o Senado, são mais de centro-direita-direita e até de extrema-direita do que aquele da legislatura que foi inaugurada em 2003, que elegeu João Paulo Cunha, o presidente da Câmara. Essa é uma realidade. Então, os desafios são grandes. Estaremos nós à altura deles? Essa é a pergunta que nós temos que fazer. O que nós estamos fazendo para estar à altura deles? Eu acho que o Lula está cumprindo o papel dele e também o governo dele dentro de todas as limitações que nós temos nesse momento. Não é que eu seja um pragmático ou um realista, porque não posso me julgar, seria muita pretensão minha, mas eu tenho que olhar as condições que nós estamos governando. E eu tenho que trabalhar, nós todos temos que trabalhar, que estamos fora do governo, para ajudar o governo nesse rumo que nós acreditamos, que é de um projeto internacional, da retomata, o fim da história. Nós temos que ter bancos públicos, porque se nós olharmos a China, aliás, eu quero até falar desse livro, não sei se você viu o Hélio Gasper hoje, falando do livro da Isabela Weber, como a China... Como a China evitou a terapia de choque. Aliás, nós vamos entrevistar a Isabela Weber nas próximas horas. Muito bom. Então, nós temos, você e eu, tantos outros, estamos nos debruçando sobre a China. Mas o papel dos bancos públicos da China, do controle financeiro, do controle de capitais, o papel das estatais reorganizadas, reformadas, muitos desativadas ou privatizadas, mas do núcleo central, e do mercado interno, e da integração regional, e de uma liderança. Quando eu falo liderança, não é uma pessoa, é um partido, são partidos, é um bloco político social, capaz de enfrentar esse desafio. Mas ali na China teve uma revolução, não é? Sim, mas às vezes as revoluções fracassam. Sim, sim. Eu digo, ali não foi possível isso, porque teve uma revolução que foi vitoriosa. Sim, sim. Aqui no Brasil, houve uma revolução vitoriosa também, de 30, que mudou o Brasil, e houve uma revolução, contra a revolução, que nós dizíamos na época, que não era um golpe de Estado civil, uma quartelada, que ia ter eleição em 65, mas que ia reestruturar o capitalismo brasileiro, de certa maneira, vitoriosa. Nós a derrotamos politicamente. E somos vencedores nesse sentido. Agora, ela reestruturou o capitalismo brasileiro, deu para ele 30 anos de vida. No momento, em 63, 64, que havia um embate de correlação de forças muito iguais, entre o reformismo que o Jango representava, e a velha política, que vinha desde 61, tentando, desde 50, dar um golpe da UDN, das Forças Agrárias, Conservadora, pró-Estados Unidos, que eram contra sempre o jeturismo, desenvolvimentismo, a política de industrialização do Brasil, e que os militares acabaram se alinhando a essas forças, com exceção do interregno da ditadura sobre o comando de Ernesto Geiser, que o Brasil adota uma política completamente diferente, inclusive externa, da política do que é bom, do que o Brasil é bom, dos Estados Unidos, enviando a tropa para a República Dominicana, que inaugurou o golpe militar em 65. Então, veja assim. Agora, você fala dos bancos públicos, mas a capitalização desses bancos públicos e de quaisquer estatais está limitada no marco fiscal, o que não acontecia nem no teto de gastos. Se o governo for capitalizar qualquer dos bancos públicos ou qualquer estatal, isso conta como gasto público contingenciado pelo marco fiscal. Nem na regra do teto de gastos resolvesse essa inserção dos bancos públicos. Mas eles só resolvem com a mudança de correlação de força no parlamento. Nós temos que nos preparar para ter uma vitória eleitoral e eleger 200 deputados, eleger 30, 35 senadores. Mas é possível fazer isso sem forçar a correlação de força? Política é só a correlação de força? Não, política não é só a correlação de força. Nós estamos forçando a correlação de força. Mais do que o Lula tem dado direção e falado aberta e claramente para o país dos objetivos que ele tem, agora, o que os partidos estão fazendo? O que os movimentos sociais estão fazendo? Porque o governo não existe em Brasília. O Congresso Nacional, é lógico que o poder judiciário, as forças armadas, a mídia, tudo isso são poderes de fato. E nós temos que levar em consideração. Como há uma disputa democrática pela presença golpista, reacionária, conservadora, obscurentista, fundamentalista, religiosa, do bolsonarismo, isso pode confundir um pouco. Mas está sempre colocada a disputa política sobre os rumos do país, além da questão democrática e da questão social. Porque nós sabemos que hoje a bandeira ambiental, a bandeira antirracista, antihomofóbica, e mesmo a democrática, também é uma bandeira das forças políticas de direita e de centro-direita, conservadoras, inclusive, lideradas, vamos dizer. Então, eu só posso atribuir responsabilidade para uma mudança nessa situação a nós mesmos, as forças políticas sociais de esquerda. Porque dar essa atribuição para o presidente e o ministério, é um pouco irreal, dada a correlação de força no parlamento e no país. Porque vamos lembrar que nós ganhamos a eleição por um milhão de votos, que se mudasse um milhão de votos, Bolsonaro vencia. É um país onde o conservadorismo, o reacionarismo e o liberalismo é majoritário. Nós fizemos um feito histórico em vencer cinco eleições, venceríamos as de 18, se não houvesse a prisão do Lula. É um feito histórico, mas a realidade é essa. E vamos levar em consideração, para eu não ler na nossa vizinhança, a situação. O Peru, nós sabemos como está, o Chile, as dificuldades. A Argentina, nós temos, o Uruguai está governado pela direita, o Equador pela direita, o Peru, nós estamos vendo as dificuldades. Então, as oportunidades são muitas, mas as limitações também são muitas. Nós estamos pegando isso aqui. Então, deixa eu ainda te colocar uma questão sobre esse tema fundamental do projeto de desenvolvimento. O grande desafio estrutural do país, segundo muitos estudiosos, é o da reindustrialização. Aliás, o Márcio Poshman, em uma entrevista aqui no 20 Minutos, disse algo heterodoxo. O problema do Brasil não é a desigualdade, é o novo subdesenvolvimento. Mas, enfim, que o grande dilema do país é o da reindustrialização. A indústria de transformação, que representava quase 30% do PIB nos anos 80, hoje se encontra abaixo dos 10% e caindo. As parcerias público-privadas seriam capazes de retirar o país da dominância do modelo agroextrativista? Aliás, algum país no mundo conseguiu fazer essa travessia sem a predominância do Estado sobre o mercado, incluindo os Estados Unidos? O Breno, parceria público-privado não tem nada a ver com a reindustrialização, parceria público-privada. Eu tenho muitas dúvidas da eficácia disso, porque até hoje as OS que foram implantadas na educação se transformaram em instrumento de enriquecimento, de desvio de recursos públicos. O Breno está prevendo um monte de parceria público-privada para as obras de infraestrutura, para os investimentos de reindustrialização. Eu comecei a falar, você me tirou da boca. E tem as parcerias público-privadas para as concessões. Concessão, em tese, nós já temos experiência, é um caminho. Porque se você, você tem que ter uma TIR, tem que ter uma tarifa. Se o país não cresce, nada vai avante. Nenhuma concessão vai avante. Porque não vai crescer o tráfego aéreo, nem o tráfego rodoviário, nem ferroviário, nem droviário, nem portuário. Então, para que concessão? Porque se o Estado não tem recursos e tem outras prioridades, uma opção, isso aí é o óbvio, é buscar o capital privado dando concessão e regulando e controlando. Isso é um caminho. É um caminho muito, vamos dizer assim, factível. E tem condições de crescer muito, porque há muitos capitais. porque, veja bem, hoje, os países do Golfo têm 2, 3 trilhões de dólares para fazer investimentos que eles se acumularam, fizeram aquilo que nós devíamos ter feito, ficar com uma renda do petróleo e criar um fundo soberano para fazer uma revolução científica e tecnológica no Brasil, educacional, na saúde, no meio ambiente, como era o projeto da partilha, o projeto do fundo soberano. Isso foi desconstituído com o Têmico Bolsonaro. Porque nós temos um problema no Brasil, o principal problema do Brasil, para mim, é a concentração de renda e riqueza. Porque o Brasil tem base industrial, inclusive indústria pesada, tem capacidade tecnológica, tem mercado interno. O Brasil é um dos poucos países do mundo que é autárquico. Se houver uma guerra e fechar o Brasil, nós sobrevivemos. E o Brasil é muito rico, é mais rico que qualquer outro país que não tem inverno. Então, o problema do Brasil é a concentração de renda e riqueza que só se resolve com uma revolução social. Porque você tem que distribuir renda, riqueza e patrimônio no Brasil. ou por uma reforma tributária. Uma mudança do sistema financeiro brasileiro que concentra a renda de uma maneira assustadora. Porque 5% do PIB todo ano para 10 milhões de pessoas, que é o serviço da dívida, sendo que desses 10 milhões, na verdade, 1 milhão é que fica com 70%, 80% como em tudo no Brasil. tudo no Brasil é assim. Quando você vai ver, na verdade, não são 20 milhões de pessoas, esses 2 milhões, 18 milhões, fica só com 10, 15% daquele rendimento. Então, o principal problema do Brasil, a reindustrialização do Brasil é viável, inclusive, no capitalismo, no mundo de hoje. porque o Brasil tem um déficit comercial em fármacos, químico, fertilizante, os chamados defensivo agrícola, agrotóxico, junto, e na indústria de máquinas e equipamento, de 100, 120, 130 milhões. Se há uma política nacional, pública, estatal, você substitui essas importações como se usa. Não é verdade que se esgotou o modelo de substituir de importação, porque nós vamos continuar importando 95%, 85% dos infos do sistema complexo de saúde do país. Se tiver uma guerra entre a Índia e o Paquistão, ou a China parar de nos exportar. A mesma coisa vale para a indústria química, para o fertilizante, vale para a máquina de equipamento e insumos médios. Então, o Brasil, agora, quem são os capitalistas que vão fazer isso? Ou vai ser o capital internacional para fazer plataforma para integrar a América do Sul, usar o Brasil como uma plataforma? Porque essa é a realidade. Porque a realidade de um governo capaz, como outros países do mundo fizeram, depende de uma elite política empresarial ou de uma força política de esquerda que tenha esse projeto. Se nós olharmos à Noruega, esse filme marinheiro de guerra que está na Netflix, mostra uma Noruega onde a classe trabalhadora vivia na pobreza na Segunda Guerra Mundial. 40 anos depois, a Noruega é o país que é. Porque não é verdade que os países escandinavos eram ricos antes da Segunda Guerra Mundial. E muito menos a China, 40 anos, ou Portugal. Se você ver um filme de Lisboa na década de 80, é assustador. a pobreza, o favelamento, inclusive numa certa Cracolândia, e 40 anos depois. Essa é a questão. Os países têm oportunidades. O Brasil está tendo uma com a reeleição do Lula. As elites brasileiras têm, compreendem isso? Elas têm uma perspectiva? O governo tem dito que, desta vez, o caminho para o desenvolvimento é principalmente o investimento privado. O ministro Fernando Haddad já disse isso, em várias entrevistas, que não tem como ser o investimento público. Eu leio o que o Lula diz. Leio e observo claramente que o Lula está dando o rumo para o país, fazendo uma disputa, inclusive, enfrentando temas que ele, como presidente, assume e que ele sabe que são polêmicos e que uma parcela grande da elite do país não aceita. nós, os partidos, as entidades, as organizações, as lideranças, ou sustentamos, ou apoiamos, mobilizamos o país para isso. Esta é a chave, Breno. Eu vejo a chave nisso, e não nos problemas, ou nas possibilidades, ou não nas posições políticas do governo. Eu acho que o problema está mais em nós do que no governo, porque se nós olhamos o governo como se fosse uma entidade superior, capaz de mudar correlação de força, o governo pode, sim, ajudar muito e tem feito isso. O Lula tem feito isso, o governo tem feito, porque as políticas públicas em todos os setores foram retomadas. Ontem mesmo, pelo menos, se fala em um milhão de vagas para o ensino integral. Nós sabemos, sem ensino integral, sem uma redução científico-tecnológica, sem uma mudança na educação, é verdade, como me alertou meu amigo Vantimil Palmeira, que se o país crescer, se desenvolver, essas questões todas vão sendo resolvidas também, porque senão a gente se aterra olhando todos os problemas que o país tem. Mas vamos lembrar que nos anos que o país cresceu, os problemas foram se resolvendo e foram aparecendo soluções e foram se fortalecendo as perspectivas que nós defendemos. Deixa eu mudar um pouquinho de termo, então, ainda dentro do terreno da economia. Depois de completada a aprovação do novo marco fiscal e da reforma dos tributos sobre consumo, a prioridade legislativa do governo parece ser a reforma dos tributos sobre renda e riqueza. Inclusive, na aprovação da reforma dos tributos sobre consumo, está estabelecido que o governo tem um prazo de até 180 dias para apresentar um projeto de reforma dos tributos sobre renda e riqueza. Como é que você analisa essa batalha, sua importância e sua viabilidade? Deixa eu dizer se eu travou. Vamos esperar aqui pedir para a produção fazer contato com ele que acho que travou a conexão dele. está travada. Bom, pessoal, enquanto já descer o retorno, vou pedir para a produção retirá-lo e fazê-lo voltar. Enquanto está aqui. Enquanto isso, deixo aqui fazer o nosso marketing. Antes de continuarmos, eu queria pedir a vocês, então, que contribuam financeiramente com Opera Mundi. Há seis formas de fazê-lo. A primeira é a assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br barra apoio. A segunda é se tornando membro pagante em nosso canal no YouTube. A terceira é contribuindo agora mesmo com o Super Chats. A quarta é nos enviando um super sticker. A quinta forma de contribuição é através da ferramenta Valeu, Valeu Demais, quando assistirem aos nossos programas gravados. E a sexta forma de contribuição é através do Pix. Nossa chave no Pix é apoia arroba operamundi.com.br Vou repetir. Nossa chave no Pix é apoia arroba operamundi.com.br Além dessas seis formas de colaboração, lembre-se sempre de dar like, de clicar no sininho e de compartilhar nossos programas com seus amigos e nos seus grupos. Quem ainda não estiver inscrito em nosso canal, essa é a hora de fazê-lo. A mais eficaz de todas as armas contra as fake news é o jornalismo de qualidade. Apenas o jornalismo de qualidade coloca a verdade acima de tudo. E esse jornalismo que opera muito e busca oferecer todos os dias dependem da sua contribuição, dependem do seu engajamento, dependem do seu bolso. Não importa o valor com o qual possa ou deseje contribuir, ele é fundamental para a nossa sustentação e desenvolvimento. Será que nós já conseguimos seus exercer de volta? Acho que ainda estamos com problema de conexão. Vamos aqui perguntar, ver o que está se passando. Ele deve estar voltando em segundos. Uma pena que a entrevista tenha que ser interrompida. Ele não está conseguindo voltar. Olha que pena. Um minutinho só, vamos ver aqui o que se passa. qual é o problema que ele encontra. Vamos aqui esperar mais um pouquinho. Um minutinho só. se ele vai conseguir voltar. Ele está com problemas de conexão. vamos aqui ver. Bom, pessoal, infelizmente, nós vamos ter que interromper o programa. Acho que nós estamos, ele não está conseguindo retornar. Deixa eu ver aqui, né, porque estamos aqui com contato. Bom, infelizmente, pessoal, nós vamos ter que interromper o programa. O Zé de Seu não está conseguindo voltar, infelizmente. Nós vamos ter que remarcar. Ah, ele está voltando. Ele está voltando. Puxa, então vamos aqui continuar o programa. O Zé de Seu está retornando. Breno, eu estou aqui. Eu estou aqui, ó. Tá bom, voltou, voltou. É que você não estava conectando, agora já voltou. Eu vou ficar de pé aqui perto do roteador, então vai apagar esse mico. Sou um idoso, né? Vamos aqui, deixa eu te refazer a pergunta que eu estava fazendo quando caiu. Então, depois de completada a aprovação do novo marco fiscal e da reforma dos tributos sobre consumo, a prioridade legislativa do governo seria a reforma dos tributos sobre renda e riqueza. Como é que você analisa essa batalha? Sua importância e sua viabilidade? Bem, eu acredito que é a mãe de todas as batalhas, como se diz. Eu acho que a viabilidade depende de nós também, Breno. Os movimentos sociais, os sindicatos, associações de barro, as classes populares, os partidos de esquerda, os acadêmicos, as universidades, os intelectuais, os artistas, vão se engajar nessa batalha? Porque se ficar no parlamento, na correlação de forças dos grupos empresariais, nós já vimos na reforma bem sucedida, aliás, do IVA, como é que a batalha agora no Senado vai se dar. Porque se cria mitos. como essa história que o Brasil era o país que tinha mais servidor público que tinha no mundo. Agora vem uma entidade insuspeita dizer que isso é uma balela, uma farsa, uma mentira. Então, essa é a batalha. É um absurdo se 1% dos brasileiros têm 20 e tantos por cento da renda do país, 23, 25, e se 10% têm metade da renda, quer dizer, 20 milhões de brasileiros têm a metade da riqueza do país, perdão, da renda do país, é preciso fazer uma reforma na renda. E se os lucros de dividendos são o que são e não pagam imposto, entendeu? É preciso fazer uma reforma nos lucros de dividendos. Então, o país precisa... Essa é uma batalha que precisa ser travada nas ruas, nas escolas, nas fábricas, no campo, entendeu? Na mídia. Enfrentar esse debate. E há aliados também fora dos setores populares para isso, porque há alguns setores sociais, a compreensão que o Brasil precisa desconcentrar a renda antes que uma revolução social o faça. Porque pensar que um país como o Brasil vai crescer, vai se desenvolver, vai ter estabilidade, coesão social, com base no agronegócio, na mineração, ou, no caso, no petróleo, sem uma indústria, sem um desenvolvimento tecnológico, científico, sem o papel do Estado, isso não existe no mundo hoje. Falar da Nova Zelândia, mas olha a população desses países, mesmo o Canadá, entendeu? Ou Austrália. Nós estamos falando de um país de 210 milhões de habitantes e que tem 200 milhões no mercado aqui ao lado, uma integração política, cultural, ao lado aqui, que é a América do Sul. Então, essa é a batalha. E foi muito importante o IVA. Porque desde que eu me elegi deputado estadual em 86, se fala no IVA, entendeu? E agora, tudo indica, é uma grande vitória o IVA, que vai simplificar, vai racionalizar, vai acabar com a guerra fiscal, vai cobrar destino, tem... Certo? E cada cidadão saberá quanto paga de imposto. Tem muitas vantagens. Tem problemas, como toda reforma, que depende da declaração de força dos grupos de interesse, mas é um grande avanço. Então, essa é a batalha. Agora, você fala em mobilização pela reforma tributária dos impostos sobre renda e riqueza. Agora, quem que comanda, quem lidera, quem pode liderar essa mobilização? Historicamente, os regimes presidencialistas, quem o faz é o presidente da República. Por exemplo, na Colômbia, quem lidera a mobilização social para aprovar exatamente a reforma tributária, e também a reforma tributária, é o presidente Gustavo Petro. Você acha que o Lula deveria e terá esse papel aqui no Brasil de chamar a mobilização social para pressionar o parlamento? Aliás, o Boric, presidente do Chile, acabou de apresentar uma reforma também do imposto de renda. Hoje está isso nos jornais. Eu creio que o Lula tem dado indicações claras nesse sentido. Eu acredito que a tarefa é nossa, dos partidos políticos, dos sindicatos, dos movimentos sociais, das entidades. O que poderia fazer como na Colômbia, em que o Gustavo Petro é que chama as manifestações? Porque cada presidente... Bem, primeiro que a Colômbia no Brasil não é Colômbia, e o Brasil não tem um ritmo de mobilização. Vamos lembrar que a Colômbia foi para uma eleição presidencial depois de meses de uma verdadeira guerra civil, de paralisações no país todo, de levantes populares no país todo. Assim que chegou Petro ao poder. Não foi a situação do Lula. Então, eu não quero comparar o Lula com o Petro, muito menos com o Boric. Já passou a ascensão social, a rebelião que houve em 19, já é outra realidade depois do que aconteceu nessa última eleição no Chile, que a constituinte foi revogada e depois a derrota na eleição da nova constituinte. Então, não quero comparar. Eu quero dizer o seguinte, o PT é um grande partido político. Nós temos uma aliança com o PCdoB e o PV e nós temos o PDT e o PSB. Nós temos sete, oito centrais sindicais e temos movimentos importantes como a CONTAG e o MST e temos igrejas progressistas, temos milhares, centenas de milhares de entidades, organizações que se agrupam de maneiras diferentes, ONGs, entidades. É preciso que isso seja conduzido. As lideranças políticas dos partidos políticos, os parlamentares, os líderes têm que fazê-lo. Não pode atribuir só isso ao presidente Lula, porque eu não acredito que isso se possa comparar com a Colômbia e com qualquer outro país. Essa é a minha opinião, posso estar enganado. E também não quero aqui dizer para o Lula o que ele deva fazer, porque não me cabe fazer isso em hipótese nenhuma. Como é que você avalia a articulação política do governo, que continua a ser criticada, até por aliados? Criticar é fácil. Veja bem, dada a situação, nesse caso aí, realmente eu sou realista. Lógico, pode ter havido falhas, erros, e houve. Porque as críticas são públicas, não só de integrantes do governo, como de não-integrantes do governo, membros da oposição, mas que se dispõem apoiar certas medidas do governo. É preciso realmente que... Eu tenho uma opinião, que não tem nada a ver, porque eu fui chefe da Casa Civil 30 vezes no primeiro governo do presidente Lula, até porque isso já faz 20 anos. quem tem poder é quem nomeia, é quem decide a liberação de recursos, além do poder, evidentemente, da gentilidade e da liderança do presidente, no caso do presidente Lula, muito maior. Estou dizendo isso que é preciso que a Casa Civil, a Articulação Política, a Secretaria de Relações Institucionais, certo? E a economia se integrem na ação política com os líderes de buscar a maioria e isso para aprovar as decisões do governo e para formar a base do governo. É preciso isso, é preciso ter uma coordenação. Por isso que se criou a Junta de Execução Orçamentária no primeiro governo do Lula, por isso que se criaram as câmaras setoriais, para que a Fazenda, a Indústria e Comércio, o Planejamento, a Casa Civil e os bancos públicos se articulem, que os ministérios da cultura, da educação, do esporte se articulem, que os ministérios sociais se articulem, que os ministérios de direitos se articulem, porque o governo precisa fazer balanço cada três meses, cobrar a execução. Então, esse é o papel do núcleo que está ao lado do presidente no Palácio do Planalto. Esse núcleo tem que ter uma capacidade de integração e de objetividade nas principais questões a cada 60 dias, 90, e enfrentá-los, como foi o caso da liberação de emendas e da nomeação para os cargos públicos. Agora, dadas as circunstâncias, quero repetir, da posse do 8 de setembro, da transição, era mais ou menos inevitável que acontecesse, que houvesse um período de aprendizado, de acomodação, de reorganização dentro do Palácio do Planalto e entre os ministérios. Então, eu não vejo como que seja uma coisa grave. Isso porque não aconteceu nada de grave. O governo não sofreu nenhuma grande derrota. Eu confio na capacidade, na experiência dos ministros que estão no Palácio do Planalto, porque Padilha já foi ministro, deputado, candidato ao governo de São Paulo. O Rui governou 16 anos a Bahia, oito anos como governador e oito anos como principal auxiliar do governador Jacques Wagner. Nós temos o Jacques Wagner no Senado, o Guimarães, que são experientes, são líderes do governo experientes. Temos líderes do PT também, já com experiência, o Zé que disse que está no quarto mandato, o Contarato que está no Senado tem se revelado um excelente senador. então o governo tem condições. E vejo que o governo vai estar criando uma base parlamentar estável, porque eu sempre digo MDB, PSD e PT formam o lucro de 40 senadores e de 160 deputados. Se nós pusermos na Câmara o PDT, o PSB, o PV e a rede, nós chegamos a 200 deputados, 210 deputados. Isso é uma força, um início consistente para o governo. agora isso aí precisa estar muito bem integrado e muito bem definidos os objetivos a cada momento, porque o Parlamento brasileiro, como está constituído e nós sabemos como ele é, não precisa que esse é o Padre Nosso do Vigário, certo? Ele é muito instável, ele vai ter muitas mudanças nesses próximos três anos e meio, então é preciso que tenha uma liderança, lideranças coordenando isso com capacidade de se adaptar às mudanças e buscar novas alianças. e os fatos políticos também, os imprevisíveis, vão se impor nessa disputa política, porque há uma luta política pelos rumos do governo. Não sei se eu sou claro que estou falando demais sobre isso, que não é nem da minha, não é meu papel ficar falando muito sobre isso. Uma das principais autocríticas do PT acerca do período anterior de governo foi exatamente o déficit de mobilização social, a falta de uma pressão organizada sobre o parlamento. Eu queria insistir, não se estaria repetindo a mesma política de tratar a governabilidade como assunto exclusivamente institucional, parlamentar, sem apostar em uma estratégia que possa alterar a tal correlação de forças? Bem, Brana, eu não quero ser professor de Deus, senão fica parecendo que eu estou querendo dar aula aqui. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, também há um momento político no Brasil de baixíssima mobilização e de uma hegemonia de ideias conservadoras reacionadas muito grandes em setores populares. E nós passamos sete anos sobre repressão, 2013 até 2019. Vamos lembrar que era impossível de sair na rua com o boné do PT ou da CUT ou do NST ou da Contag ou com o vermelho. Então, nós temos que levar em consideração que nós fomos decapitados núcleos importantes de dirigentes, lideranças, gestores de experiência, tanto no Mensalão como na Lava Jato como nos anos Bolsonaro, foram excluídos da vida política do país. Pesou muito para nós, para as forças de esquerda progressista. dentro dessas circunstâncias, levando que há um baixo nível de mobilização, um período, um ciclo, eu diria que sim, que você tem razão, mas levando em consideração tudo isso, nós precisamos retomar uma perspectiva, um trabalho de mobilização. Vou dar um exemplo para não dizer que eu estou falando em tese. quando o parlamento infringiu aquela derrota a nós, ao governo, ao presidente, a nós, na questão ambiental e na questão do marco temporal, nós sabemos que há amplos setores, para além da esquerda, nas capitais, nas grandes metrópoles do Brasil e na elite do país, totalmente contrário àquilo que aconteceu. nem esse setor a gente mobilizou. Se nós tivéssemos convocado atos públicos em teatros nas principais capitais do país, esses setores teriam ocorrido porque eles são ambientalistas, eles são antirracistas, eles são defensores dos direitos dos povos indígenas. Teríamos conseguido, não fizemos, porque se nós não damos resposta a certas ações, se não há uma mobilização das forças de espíritos sociais, porque o próprio empresariado brasileiro é obrigado ou tem consciência ou adota uma política de defesa do meio ambiente. Grande parte do empresariado, porque está tudo no ESG, como a própria Rede Globo, para falar do principal órgão de comunicação do país, menos hoje pelo papel das redes, mas ainda muito importante, abertamente defendeu contra as medidas que o parlamento estava adotando. Então, falta da nossa parte também liderança para conduzir um processo de resposta e de mobilização. Então, isso é uma tarefa nossa. Não é a tarefa do presidente da República, é nossa, que nós devemos assumi-la e fazê-lo. Nos seis primeiros meses do governo Lula, sete já, não é? Mas esse balanço é sobre os seis primeiros meses do governo Lula. A participação publicitária da Globo subiu dos 20% herdados do governo Bolsonaro para 57%, além das verbas para a televisão aberta terem aumentado, o que não acontece em nenhum lugar do mundo, em detrimento dos recursos para a internet, sem qualquer política de reforço da mídia independente. Não se estaria novamente criando corvos que comerão os olhos, como dizem os espanhóis, como ocorreu no passado recente e tão autocriticado? Bem, para eu, nesse caso aí, a melhor resposta que eu posso dar é o silêncio. O que quer dizer o silêncio? Quer dizer que você já disse tudo, eu não preciso dizer mais nada. Muito bem, mas esse é um grande problema, não é? Porque já se fez... passado e não deu certo. Deus é grande. Você fala em mobilização social, é um tema recorrente nas suas respostas. Qual é ou deveria ser a grande causa do governo Lula? Como foi a campanha O Petróleo é Nosso para o segundo governo de Vargas ou as reformas de base para o governo Jango? Qual é a causa capaz de colocar a sociedade em pé de guerra? O Brasil. É muito amplo, é tudo. Não é amplo, não. O nacionalismo, o Brasil, o papel do Brasil no mundo, a riqueza, o que é o Brasil, o que é o nosso povo, a nossa cultura. Começando da necessidade do país retomar o seu papel no mundo, de nós aqui dentro do Brasil, retomarmos o fio da história. Essa é a que mobiliza a juventude, inclusive. Evidente, é aí que vem a defesa ambiental, vem a desconcentração de renda pela reforma tributária. Mas qual é a causa que você enfrenta essa defesa no Brasil? No meu entendimento, é a desconcentração da renda, riqueza e do patrimônio. Pode ser. Uma grande causa também é a educação, é a juventude brasileira, a educação, a juventude no sentido mais geral, pensando só na educação. Porque aí, é uma questão de você se debruçar numa aliança política e definir o que você vai encarar como mobilização. Geralmente, é um tema só como foram as diretas já. Mas a Constituinte... Ou a campanha do petróleo. Ou a campanha do petróleo. Ou as reformas de base, certo? Nós já tivemos... A Constituinte teve uma grande mobilização popular em torno de muitas bandeiras. Não foram uma só. Apesar que a palavra de ordem Constituinte não foi o que levou à mobilização. Foram as diretas já. Mas depois, quando a Constituinte foi instalada, as forças políticas sociais que tinham acumulado muito na década de 70, 80, havia 10 anos de acúmulo, pelo menos, de 77 até 87, elas se mobilizaram. É isso que eu falo. Nós estamos partindo de um baixo nível de organização e de mobilização. Mas, de qualquer maneira, eu acredito que nós precisamos, as forças políticas, definir uma plataforma ou uma palavra de ordem para encarar os próximos anos, principalmente esses meses agora, três anos e seis meses, quatro meses daqui a pouco, nós estamos pela frente, até as eleições de 26. Eu já disse, vamos pensar num projeto de 12 anos, porque senão nós vamos morrer de ansiedade, entendeu? Ter clareza do que é possível fazer em cada etapa. Não é uma questão de etapas, mas isso porque é com relação de forças, como eu já disse aqui, quero repetir, fatores externos, imprevisíveis, crises, guerra, aqui dentro mesmo do Brasil, mudanças da situação, pode mudar isso e encurtar muito o tempo de você fazer mudanças mais estruturais. Porque o grande problema nosso é como fazer mudanças estruturais, porque nós estamos, na verdade, sobrevivendo. É um governo de sobrevivência, em certo sentido, porque é o que, como nós chegamos aqui, entendeu? Vamos lembrar que o nosso presidente estava preso, e eu, inclusive, até dia 8 de novembro de 19, vai fazer quatro anos daqui a pouco. Como é que mudou, entendeu? Hoje ele é presidente da República. Eu estou esperando justiça ainda, mas ele já é presidente da República. Então, essa é uma questão que precisa levar em conta. A esquerda governa apenas uma das 27 capitais e 14 cidades com mais de 200 mil eleitores. Qual é a tua expectativa para as eleições municipais no próximo ano? Bem, nós temos força política, social, eleitorado, temos conquistas, temos realizações para retomar o acúmulo de força que nós começamos lá atrás, em 88, para alcançar o que nós alcançamos no ano 2000, e depois em 2006, 2008 e 2012. É preciso começar, não vai ser um avanço extraordinário, mas é preciso. Para isso, eu estou entendendo que o PT, no caso, que é o nosso partido, já organizou um grupo tático eleitoral, já começou a fazer discussões plenárias, encontros, para ir definindo as candidaturas, as alianças e os objetivos. Nós somos um partido que surgimos no modo petista de governar municípios, desde 82. e fomos um partido que inaugurou políticas de prioridades, modo de governar com participação popular, invertermos as prioridades, passamos a discutir com a população o orçamento, fizemos uma revolução na gestão pública municipal no Brasil e já governamos, por exemplo, São Paulo três vezes, com a Luiz Herondina, com a Marta Suprici, com o Fernando Haddad. Então, é preciso, o partido vai partir de uma situação muito difícil e de uma força muito grande da direita e de uma capilaridade grande do PP, do PL, que são os dois maiores partidos, e mesmo do MDB, e de uma debilidade grande do PDT, PSB, PCdoD, PV e mesmo do PT. Então, é um quadro que exige um esforço concentrado muito grande da direção do PT, que está sendo feito, pelo que eu estou vendo, sobre a liderança da nossa presidente inglês, e é preciso articular isso com as alianças da federação, porque nós estamos obrigados até por imposição legal com o PV e com o PSB e com o PCdoB conduzi-lo, e fazer um olhar muito especial ao PDT e ao PSB, que estão, de certa maneira, se distanciando e procurando um outro, se eu estou entendendo, pelo que eu tenho lido na imprensa, que eu não tenho conversado com as lideranças do PSB e do PDT, muito com o PSDB, com o PPS, com o Podemos, é preciso ver, porque uma coisa é clara, nós sabemos que o objetivo do bolsonarismo é claro, o PL vai tentar se transformar no principal partido municipalista do país, porque o que conta numa eleição municipal são as conquistas simbólicas das grandes cidades, que são as 200 maiores ou das capitais, o número de prefeitos, mas é muito importante o voto para a Câmara de Vereadores, se você tem 13, 14% de voto nacionalmente para a Câmara de Vereadores, você é o partido mais votado, como o PT foi de 2002 até 2014, é o partido mais votado para a Câmara dos Deputados, independente que isso não quer dizer que você vai ter mais deputado, porque no Brasil tem essa coisa absurda do mínimo de 8, máximo de 70, que não existe em nenhum lugar do mundo. Câmara de Deputado é igual à população eleitoral de cada estado, se tem tal população, elege um deputado, se tem tal, elege 100, mas aqui no Brasil a ditadura criou essa limitação para exatamente manter o poder conservador na Câmara dos Deputados. Então eu vejo assim, acho que não é uma questão fácil, olhando as capitais, nós vemos que a nossa situação é muito difícil, as grandes cidades também, mas nós temos eleitoral, base social, as realizações do governo, a liderança do Lula, a própria força do PT para avançar muito em 2024, pensando nas próximas eleições, porque não será uma reviravolta, a não ser que aconteça algo daqui até lá que nos dê condições para isso. Especificamente sobre a principal cidade do país, São Paulo, na sua opinião, o PT deve manter o acordo e marchar com Guilherme Boulos ou apresentar uma outra candidatura, como defendem alguns dirigentes, a exemplo do deputado Gilmar Tato? Eu acho que as preocupações do Gilmar são legítimas, e o próprio Boulos já reconheceu isso, porque são legítimas, nós temos, acho que dez vereadores, temos que reeleger e crescer, nós e o PSOL, o PCdoB, o PV, o PDT, o PSB, na Câmara Municipal de São Paulo, até para criar condições de governabilidade. Eu sou totalmente favorável ao apoio ao Boulos. não é porque o apoio foi ou não acertado, certo? Quando ele apoiou o Lula, não é por isso. Acho que ele é o candidato com condições de disputar e vencer as eleições. Eu acredito que o Boulos possa sim vencer as eleições, que nós vencemos com a Erodina, vencemos com a Marta e vencemos com o Fernando Haddad. Ele tem condições, sim. Ele mostrou isso já na disputa. Então eu vejo que o caminho nosso é o de um apoio ao Boulos dentro dessa perspectiva que ele já compreendeu que o PT vai abrir a mão pela primeira vez de uma candidatura a prefeito da maior cidade do país e tem que relever que nós todos temos que ampliar o número de vereadores, que é um problema muito sério. Sabemos a força da direita e do conservadorismo na Câmara Municipal de São Paulo. Agora, de qualquer maneira, do ponto de vista geral, o governo e nós elegemos prefeito nas principais capitais do PT ou de aliados do presidente, também é muito importante. ao mesmo tempo que nós devíamos focar cidades importantes como a Grande ABC, Guarulhos, Osasco, cidades, Araraquara, São Carlos, em cada região nós temos cidades que o PT pode vencer, tanto aqui como em outras, pelo que eu tenho conversado no Rio de Janeiro, tenho conversado no Mato Grosso do Sul, tenho visto no Rio Grande do Sul, no Nordeste, em muitos estados, nós temos condições de crescer, crescer muito. para isso precisa uma direção e um trabalho duro a partir de agora, que a eleição é em outubro de 24, mas a partir de agora nós precisamos ter isso como prioridade, como devemos ter também a mobilização social e a articulação dos partidos que sustentam o governo, tanto da centro-esquerda como da frente ampla, para dar resposta aos desafios do governo. Isso é um papel da direção do PT. Zé Diceu, o bolsonarismo poderá, ainda mais que o Bolsonaro sem seus direitos eleitorais, o bolsonarismo poderá ser substituído na liderança do bloco conservador pelo renascimento de uma direita liberal? Ou o bolsonarismo continuará a ser nos próximos anos o principal inimigo da esquerda? Não, eu vejo que há uma movimentação real de força estruturada da direita liberal, democrática, para constituir isso como uma força independente do bolsonarismo. Ao mesmo tempo, há lideranças bolsonaristas que querem manter uma relação com o Bolsonaro, como o caso do Tarciso Freitas, até porque é um provável candidato a presidente da república em 26 ou em 30. Mas eu acho que na Câmara, pelo menos no Senado, a direita ela não tem se envolvido, não tem se articulado com o bolsonarismo ou sobre a liderança do Bolsonaro. Eu acho que eles, se for possível, vão constituir uma candidatura independente do Bolsonaro. Como o Bolsonaro está inelegível em 24, perdão, em 26, essa questão está colocada. O governador de Minas, o governador de São Paulo, quem será que vai disputar esse eleitorado bolsonarista para além do eleitorado da direita? É uma questão que eles têm que resolver. Melhor para nós, pior para eles. Espero que nós não tenhamos esse problema e que o Lula seja candidato à eleição. Cedric, uma última pergunta. A perspectiva histórica da esquerda nesse novo cenário internacional, qual é? É ainda aquela que predominou depois do fim da União Soviética de reformar o que for possível no capitalismo vitorioso ou a esquerda deveria retomar uma perspectiva anticapitalista? Como, de alguma maneira, cada vez mais isso está presente no discurso do presidente chinês Xi Jinping? Bem, o Xi Jinping pode fazer. Primeiro, porque ele está sentado no arsenal nuclear. Segundo, porque ele está comandando a maior nação do mundo hoje e que já construiu um poder que é a fábrica do mundo, não precisa dizer mais nada, ele está fazendo uma revolução científica. A China está chegando na 6G, quando fala em 6G, nós estamos falando na quântica. Então, nós estamos falando de um país, não podemos comparar isso, nós temos que olhar o Brasil como ele é, uma potência, um país mais rico do mundo, um país que pode entregar a América do Sul e temos que vê-lo dentro do capitalismo mundial. As esquerdas, elas têm que ter uma perspectiva socialista ou anticapitalista, elas têm que culturalmente, politicamente e, de fato, construir. Nós, inclusive, já debatemos, discutimos isso no PT muito, que o poder não apenas se toma, mas também se constrói, como se constrói o socialismo, isso nós temos que retomar. Mas, dado a situação no mundo hoje, que é a extrema-direita, o fascismo, vamos dizer assim, é uma realidade em vários países, inclusive no nosso, eu acho que a questão principal nossa nesse momento é, primeiro, a democracia, segundo, o Brasil, impedir que o Brasil se transforme numa neocolônia, que o Brasil se transforme num país sem futuro, um país que abandonou o seu projeto de desenvolvimento nacional. Então, as esquerdas têm que ter o pé no chão nesse sentido. Isso não significa que nós não tenhamos que construir políticas que criem as condições para uma superação do capitalismo. Essa é a minha posição, minha opinião. Bem simples e bem direto. Muito bem. Zé Diceu, queria agradecer muito pelo seu tempo e por essa conversa, como sempre, tão instigante. muito obrigado por aceitar o nosso convite mais uma vez. Eu que agradeço, viu? Um grande abraço. Um grande abraço. Também agradeço a todos e todas que assistiram esse programa, em especial aqueles e aquelas que puderam fazer contribuições financeiras ao nosso site e ao canal de Ópera Mundi no YouTube. Quero deixar um grande abraço a quem está nos acompanhando. Sem vocês, nosso trabalho não seria possível e não faria sentido. e não faria sentido. Legenda por Sônia Ruberti